É o plano falsa de tal, bater, o menino vai explodir Parece que essa vida virou de ponta a cabeça Ou será que foi só minha mente que endoideceu Parece que o tempo parou quando você se foi É que sem seu abraço o mundo perde a cor Você ocupou um espaço aqui dentro do meu peito E não sai mais, mesmo quando tento esquecer não tem jeito Mas eu tento esquecer nos dias de festa e alegria Nos abraços que dou, nas risadas que a vida me envia Eu ligo pra você, mas você não aprende mais No peito só fica saudade, no meu olho lágrimas a rolar É o Bruno França de tal, bater, o menino vai explodir Parece que o silêncio grita quando você não está Ou foi só ilusão pensar que você voltaria aqui Parece que o vazio é maior do que eu imaginei É que sem seu sorriso tudo perde a graça, eu percebi Você deixou um espaço vazio aqui no meu ser E não há mais ninguém que possa preencher Mas eu tento preencher com novas histórias e amizades Com novos caminhos e novas felicidades Eu tento seguir em frente, mas a saudade insiste em ficar No peito tem um buraco, no meu olho o mar a navegar Eu Bruno França de Itaubaté, o menino vai explodir Eu tento preencher com novas histórias e amizades Com novos caminhos e novas felicidades Eu tento seguir em frente, mas a saudade insiste em ficar No peito tem um buraco, no meu olho o mar a navegar É o Bruno França de Itaubaté, o menino vai explodir Eu tento seguir em frente, mas a saudade insiste em ficar